Olá, Enzos e Valentinas, Rajas e Maias, como estamos? Dizem que a Índia é um país mágico e depois desse casamento bilionário, eu tenho certeza, porque eles ressuscitaram a Rihanna, cantora, o Justin Bieber voltou aos palcos, além de levarem pra Índia Kika Dasha, Khloe Kardashian, Nick Jonas, Priyanka Chopra, Tony Blair, Boris Johnson, Mark Zuckerberg e mais um monte de gente rica. Foram sete meses de celebrações desse casamento, que é simplesmente do herdeiro do homem mais rico, não só da Índia, mas também da Ásia. Além de tudo isso, teve também muitos astros de Bollywood. Tudo isso pra casar Radika Merchant, que é uma Nepo Baby da indústria farmacêutica, com outro Nepo Baby, o Anant Ambani, que é só um filho do homem mais rico da Ásia, como eu falei. Gente, gente! Eu estava no Instagram esses dias fazendo umas continhas. Se eu juntar dois reais por mês pra dar uma entrada de 120 mil num apartamento que custaria os seus 600 mil, e o gás, eu vou levar apenas 5 mil anos pra pagar a entrada. E aí eu vejo um casamento desse, né? Enfim, quem sou eu? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupel, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. A tradição na Índia é que geralmente se tenha três dias de festa, sabe? Só que essa família levou isso muito a sério e fez sete meses de festa. E não foi qualquer data não, viu? Abre aspas. As datas foram estrategicamente escolhidas entre 12, 13 e 14 de julho, a conselho do Pujari, que é como se fosse o sacerdote hindu da família, que identificou os alinhamentos astrológicos auspiciosos no mapa astral dos noivos. Agora a gente vai dar o calendário de celebrações, tá? Em dezembro de 2023, teve o noivado. Em janeiro de 2024, a festa do noivado. E aí em março, teve a festa pré-casamento de três dias. 1.200 convidados, um show de luzes com mais de 5.500 drones e a Rihanna. SHINY BRY LAKADAIMON! Além de Rihanna, teve também o show do Aikon. O show de drones, eu tive que pesquisar porque eu fiquei muito curioso. And you guys, é realmente um negócio de outro mundo. O que a gente vai ver aqui nesse vídeo é uma desconstrução da estética eurocêntrica de casamentos que a gente tá acostumado, né? Porque é tudo muito bonito, tudo muito grandioso. E as luzinhas ficam na bundinha dos drones. E não é luz plana, sabe? Tem umas que são 3D, olha. Gente, essa árvore. Os indianos, eles não tão pra brincadeira. E o show da Rihanna, gente? Aqui, eu falei assim, é. Eles trouxeram a xereca pra mesa, né? O xerecard, olha. A Rihanna, desde que tá bonitinho. E a Rihanna toda, toda, mestre de cerimônias, né? Obrigado, família. Obrigado por essa oportunidade. Vou pagar, sim, a faculdade dos meus filhos. Porque estima-se que o cachê que a Rihanna recebeu foi de 7 milhões de dólares. Só pra ela ressuscitar no corpo dela a alma da cantora. E a bicha tava até sorrindo, né? O que que o dinheiro não faz, gente? Ai, gente. Olha, eu arrepio. Eu tô só assistindo. Imagina se eu tivesse vindo de perto. E a Rihanna usou um look também belíssimo, tá? Muita joia. Um boné com um véu. Ai, eu amo a combinação de cores que os indianos fazem. A família subiu no palco pra cantar do ladinho da Rihanna. Gente! A Rihanna vendida. Tudo por dinheiro. Aí, em maio, depois desses três dias de pré-casamento. A família e amigos próximos fizeram um cruzeiro de quatro dias pela Europa. Começando no sul da Itália. Aí, eles foram lá da Sicília e terminaram em Roma. Mas, pera. Porque nesses quatro dias, teve show dos Backstreet Boys, Pitbull e David Guetta. Aí, no caminho, teve um baile de máscaras. Na Chateau de la Croix de Garde. Que é uma mansãozinha lá em Cannes. Quem se apresentou foi a Katia Perry. E na Riviera Italiana, teve um showzinho particular e intimo do Andrea Bocelli. Em Porto Fino. Tal qual o casamento da Kourtney Kardashian. E assim, vocês. Quem se apresentou foi a minha casada? Andrea Bocelli. Aí, em julho, de 2 a 5 de julho, fizeram um Samu Vivar. Que é um casamento em massa. Dando a chance de 50 casais muito pobrinhos, desprivilegiados lá na Índia. De receberem presentes de ouro. Mas foi uma coisa bem Silvio Santos, né? E eles também tiveram a oportunidade de realizar o sonho de se casar. Eu achei muito generoso da parte dos noivos, sabe? Porque tem gente rica que tá pouco se lixando. Tipo assim, ai, você é pobre? Tá bom, continue sendo pobre. E dias depois, ele falou assim, ai, eu sou generoso. Mas também não posso deixar de humilhar tantos pobres assim, né? E aí, ele contratou um cantorzinho lá do Canadá. Pra fazer um show particular. O Jostein Bieber. E o show, assim, né? Toda a cerimônia aconteceu no Centro Cultural Nita Mukesh Ambani. Ambani é da família do noivo. Sabe quem é que fundou esse complexo? Esse centro de convenções? A mãe do noivo. E diz que a véia tem um bom gosto. E aí, no show do Jostein, a apresentação aconteceu no Sanguete do casal. Que é uma noite de música e dança. Vamos assistir aqui o que é um Sanguete? Porque esse vídeo tá sendo, gente, um bálsamo, tá? A música toca, eu não sei, vem uma alegria, né? Ai, gente, quero ir pra Índia. Eu tenho uma amiga, beijo Isadora e Anny. Que ela é casada com um indiano. A gente tinha até um podcast, né? Que era um podcast que tinha a minha amiga Bela no Brasil. Eu na Estônia e a Isadora lá na Índia. E a gente encontrava as nossas diferentes experiências do dia a dia nesse podcast. Tá aqui no link. E aí, gente, eu tava muito empolgado pra ir pra Índia, né? Mas o casamento foi cancelado lá na pandemia. Ela acabou vindo pro Brasil. Ela tá lá em Belo Horizonte agora. Um beijo, amiga. Ela me ajudou a fazer algumas coisas nesse roteiro, inclusive. O cachê do Jostein eu achei machista. Porque eles pagaram 3 milhões a mais. O total foi 10 milhões de dólares pro Jostein aparecer lá. E, gente, as indianas malucas com o Jostein cantando na cara, na cara delas. Junto desse final de semana de shows do Jostein, teve também uma cerimônia tradicional que foi mais discreta. Que é um ritual em que amigos e família dos noivos aplicam uma pasta de açafrão na cabeça, rosto e corpo dos pombinhos. Quando eu li isso, eu pensei assim, ah, deve ser tipo um, sabe, quase um passe de açafrão. Quando eu fui procurar a imagem, que eu acho que tudo aqui nesse vídeo merece imagens. Gente, lambuzou o noivo e a noiva. Eu fiquei chocado. E, assim, eu sei que é um assunto muito diferente que a gente tá acostumado a receber aqui no canal. Porém, eu tenho que dar também uma bio dos noivos, né? O avô do noivo é dono de um conglomerado avaliado só em 122 bilhões. Que hoje é administrado pelo pai do noivo. Que é o filho caçula da família. O noivo. E ele se formou lá na Brown University, que é simplesmente uma universidade lá de Nova York. Que eu acho que é da Ivy League, se eu estudei bem Gossip Girl. É isso mesmo. Que é só o círculo mais renomado de oito universidades dos Estados Unidos. O Anand Ambani, que é esse grande, né, Paul Baby, que tá casando. Ele tem 29 anos e é o filho mais novo do Mukesh. E atua como diretor de uma empresa de energia operada pela Reliance. A noiva dele é a Radika Merchant. Ela é belíssima, também de 29 anos. E ela é filha do Viren e Shaila Merchant. Fundadores da empresa farmacêutica Encore Healthcare. E aí chegou o dia 12 de julho, que é a data do casamento oficial. Tipo assim, depois de sete meses, culminou nesse final de semana. E todo mundo já tava, assim, ansiosíssimo pra saber quem que ia se apresentar. Adele, Drake, Lana Del Rey. Ai, gente! Sem se contar o grande suspense pelos convidados, né? Porque vai ter muita gente A-list. Eu fico pensando como que os famosos ficam conhecendo um povo rico desse. Porque, assim, recentemente no Met Gala, a gente teve uma diva que foi de Iris Van Herpen. E ela estava uma das mais bem vestidas e no tema. E a mulher ricaça. E aí, por isso que ela foi. Eu queria que você desse também uma olhada no tamanho do interior do centro de convenção. Quando eu tava fazendo o roteiro, inclusive, deu até um choque de nomes. Porque tava lá, Dia World Convention Center. Mas também saiu como Centro Cultural Nita Mukesh Ambani. Mas é o mesmo lugar. São 74 mil metros quadrados. E é simplesmente o maior centro de convenções da Índia. A capacidade é pra 16 mil pessoas. Gente, estamos falando do país mais populoso do mundo. Tudo aqui, nesse casamento, é de proporções gigantescas. Um dos designers de moda mais conhecidos da Índia, que é o Manish Malhutra, que, inclusive, vestiu as Kardashians pra esse casamento, atuou como diretor criativo do evento. Não tem aqui Mindy Weiss, não tem aqui André Guimarães, tá? Que são designers de festa que a gente tá acostumado a ver aqui no canal. Ele fez roupas sob medida pra vários membros da família Ambani durante as celebrações do casamento, que duraram todo esse tempo. Abre aspas. Cada detalhe, desde a decoração e culinária até o traje ambiente, cada evento é projetado pra mergulhar os convidados em uma atmosfera de alegria, amor e celebração. Toca a música de novo! Isso ele falou lá pra CNN. E o Preston Bailey, que é um designer de eventos, ele fez esculturas florais. Ele estima que cada uma dessas esculturas levou mais de 100 mil flores pra serem feitas. O que a gente tá vendo aqui é uma grande exibição de decoração de coisas que não é necessariamente a partir de uma perspectiva de Europa, né? E eu achei isso muito legal, tipo, olha que fofinha essa escultura de flores, que é um casal de araras. Olha os macaquinhos branquelo. Olha aqui a girafa de flores. Gente, flor é aquele negócio que você olha, ela já murcha. Conseguiram fazer um esculto? Esculturas, no plural. Claro que todo casamento tem que ter o quê? Comida boa. E na Índia, a maioria das pessoas é vegetariana. E uma boa parte delas é até vegana. E estamos falando de um casamento de luxo. Então, claro que vai ter refeições luxuosas. Não espere só comida em soça vegetariana, até porque a Índia é conhecida pelos temperos, né? E as coisas são muito gostosas. E eles importaram chefes com estrelas Michelin. E não somente os chefes, né? Como os melhores ingredientes do mundo. No dia 13 de julho, que foi sábado do casamento, teve a cerimônia das bênçãos divinas. Em que os mais velhos abençoam os noivos. E eles recebem uma chuva de pétalas de rosa ou arroz. Quando andam até o altar. Eu queria que agora a gente prestasse bastante atenção nesse vídeo. Olha o tamanho. Olha a música ao vivo. Gente, me dá uma alegria. Eu não sei explicar. Repare no colarzão da mãe do noivo, gente. A gente sabe que a Índia é um país que exporta muito ouro. Só que ultimamente eles têm gostado muito de diamantes e outras pedras preciosas. O colar de esmeralda que a mãe usou, a Nita Ambani, que é a mãe do noivo. Deixou todo mundo assim meio, nossa, o álcool. Na internet, eu tô até um pouco sem palavras que eu tô desconcertado. Porque assim, olha as duas cepas de esmeralda que servem como pingente no colar. E na corrente tem várias outras esmeraldas. Isso me lembrou da tartaruguinha que eu tinha da revista Recreio. Que o pingente, ele é maior do que essa tartaruga de esmeralda. Que era pra ser uma pedra preciosa. E assim, a minha era de plástico. A dela é de verdade. Não tem uma, né? Tem duas no colar. Eu nem quis ver o preço, gente. Mas se você quiser procurar, por favor. Tá? Eu tô muito humilhado. Então comenta aí, tá? Qual é o preço? Além disso, no domingo teve uma recepção. Que é o último dia de celebração desse casamento. Que aconteceu na residência da família Ambani. Que tem 27 andares. Em Mumbai. E aí teve o Bharat. Que é a processão do noivo até o altar. Repare que tem um cavalo branco levando ele. Uma multidão de pessoas. Isso pra ele chegar até o altar. Olha a chiqueza desse negócio. O tanto de gente em volta. E a noiva estava... Be... Le... Se... Meu Deus. Ela estava igual uma obra de arte. E o Sari. Essa minha amiga que casou com um indiano. Ela morou na Índia por uns 4 anos. E aí ela usou o Sari. Ela falou que é um tecido de uns 7 metros. Que você vai passando, passando e passando no corpo. E é pesado. O dela era só tecido. Esses que tem esse monte de pedraria que a noiva tá usando. Você imagina o peso. E aí tem um momento que o noivo é levado até o altar. Acompanhado da família. E a noiva é levada até o altar. Acompanhada pelo pai. Repare na decoração em volta da noiva. E a montoeira de gente que estava lá. O fundo. Meu Deus. Tudo é muito bonito. Parece realmente um filme de Bollywood que eu nunca vi. E eu amo também que nessa cerimônia de casamento. Os noivinhos eles ficam sentados lá, né? Que é bom pro noivo descansar também. Não tem que ficar ajoelhado igual a gente vê aqui no Brasil, né? Quem compareceu? O presidente da FIFA. Eu não entendo de futebol. Mas eu sei que futebol junta muito dinheiro. O presidente da FIFA estar lá é porque o dinheiro corre. Kix e Coco. Kika e Chloe. Teve gente falando que elas foram desrespeitosas em ficar com o ombro de fora. Primeiro, elas são estrangeiras. Segundo, quem fez as roupas dela foi um designer indiano. Vamos desmilitar? Não é porque é as Kardashian, não, gente. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Estamos precisando de apropriação cultural na cultura. Sabe por quê? As coisas estão ficando muito em soça. Não tem um tempero assim ao redor do mundo, entendeu? Esse canal apoia a apropriação cultural. A Kika, gente... Ela lembrou que ela não é totalmente americana, né? Os seios fartos. A mulher estava um deslumbre de bonita. Eu até esqueço que ela tá me fazendo passar muita raiva nessa temporada de The Kardashians. Um cabelão ondulado. Meu Deus. Ela quer um papel de indiana numa novela da Globo. Eu tenho certeza. O vestido todo bordado de pedra. Uma faixa aqui. O tessel no sutiã. A Khloe. Então, eu amei o oclão escuro. A joia de testa. A joia de pescoço. A faixa cobrindo aqui. É uma grande miss. Gente. Nosso cristal. Câncerão lapidado em forma de lágrima. Eu achei ela mais deslumbrante ainda que a Kika. Porque a Kika ficou bonita de vermelho. Mas é que a Khloe está trabalhada, sabe? A Kika tá tipo a irmã pobre. E teve outro dia. Que eu acho que esse dia aqui foi do casamento, casamento mesmo. A Kika estava de branco. Que aí ela não se aguentou, né? Teve que imitar a Khloe. Aqui ela deu o nome, tá? A joia de nariz vendeu a apropriação cultural pra mim. E eu amei. Os indianos deviam ter ficado assim maluco com o decotão da Kika de fora. Eu tô quase querendo falar assim. Kika, quer que segure seus peitos? Tem muito peito aí. Nossa, ela tá com mais peito que a Kourtney. Que acabou de ter neném. E a Khloe? Ela estava a própria Maia. Meu Deus, gente. A Khloe tava muito. Muito bonita. E detalhe, né? A barriga trincadíssima. Gente, elas não saíram pra brincadeira, tá? Nesse casamento aqui, não. Eu acho que a Kika tá mais bonita hoje do que a Khloe. Porque a Kika tá mais ornamentada, né? Não é só a roupa. Tem todo o lance da apropriação cultural que eu estou amando. Nossa senhora. Gente, a Índia é muito chique. Que desculpa. O John Cena também estava belíssimo. Eu não gosto de homem assim, muito malhado. Mas é que eu acho que o John Cena, ele não é só qualquer maromba, sabe? Ele é engraçadinho. Dito isso, acho ele gostoso. Que pariu. Nossa, no Oscar que ele apareceu pelado, gente. Ai, desculpa, meu devaneio. Long Road, o stylist da Zendeia. Estava também belérrimo. Eu amei a roupa dele. O tom aqui de vinho bem de ano. E detalhe, ele estava com uma plataforma da Skiaparelli, né? Olha, os afiados vão conseguir enxergar. Em outra ocasião, ele estava com um coisa preto aqui, ó. Uma roupa... Eu esqueci o nome dessa camisa longa, desculpa. Camisa longa homens índia. Curta. Ele estava com uma curta preta belíssima. O Tony Blair e a Sherry Blair. Que é esse primeiro ministro do Reino Unido. Mark Zuckerberg. Gente, cada vez que eu olho pro Mark Zuckerberg, ele tá mais feio ainda. Mas a roupa eu achei bonita. Eu acho que, assim, né? Falta um contraste com essa cara de cenoura dele. Cenoura albina, né? A Priscila Chen, que é a esposa dele, tava bonita, viu? Eu gostei do vestido dela. A Ivanka Trump estava lá. Tipo, pra quê? E ela até tentou competir, né? Com a mãe do noivo. Com esse tanto de esmeralda. Não deu certo. Ela até usou um vestido mais ocidental em outra parte do casamento. O marido dela, o Jared Kushner, acho que ele não tava muito feliz, não. Trouxa ele, né? Porque, nossa, eu estaria muito feliz. O Bill Gates estava a coisinha mais fofa do mundo. Que eu amei a roupa dele. Amei a roupa da senhora Gates. Também. Achei um pouco ocidental demais. Devia ter se apropriado mais da cultura indiana. Priyanka Chopra estava. Gente, pode falar tudo. Mas não pode chamar a Priyanka Chopra de feia, né? Eu sei que ela não é uma das mais quistas no meio da fama. E o Nick Jonas? Gente... O próprio Homem Vinho, né? Quanto mais o tempo passa, mais ele vai ficando gostoso. Nossa, eu tenho um hiperfoco no Nick Jonas. A roupa dele estava tão linda. Ele tem essa carinha de bom moço, né? Que deve... Nossa senhora. Teve também um ritual que chama Ganesha Puyah. Eu acho que é assim que fala. Que é realizado pelos pais da noiva. E a cerimônia começa com uma oração a Ganesha. Pedindo paz e harmonia. E que a paz e a harmonia prevaleçam durante a cerimônia. E aí teve, gente, um holograma de Ganesha. Ai, que chique. E eu amo que a Índia também é sobre fartura, entendeu? Não tem um deus. Tem vários deuses. Olha a grandeza dessa cerimônia, gente. Claro que eu também... Eu sei que a gente não conhece muito dos indianos que estavam nessa festa. Mas eu queria só trazer alguns looks aqui, ó. Essa querida aqui, um pouco mais corpundinha. Gente, olha o trabalho na saia dela. Olha os tigres bordados. Nossa, eu não sei se é tipo uma flor, umas folhas branca. Essa de laranja, belíssima. Gente, tem umas indianas que, pelo amor de Deus, as mulheres são bonitas demais. Olha essa aqui que tá rodando a saia. E as que parecem meio brasileiras também, né? Já para os besties do noivo, eram 10. Aí ele falou assim, ai, já sei. Eu vou comprar uns 10 reloginhos, sim. Cada relógio custa 105 mil dólares. Os relógios são de ouro 18 quilates. E assim, vamos aos custos. Porque a BBC, fofoqueira, falou que esse casamento está estimado entre 132 a 156 milhões de dólares. O Daily Mail já exagerou um pouco mais. Falou que ficou em torno de uns 320 milhões. Já temos o cachê da Rihanna, né? Que desse valor, subtrai aí 7 milhões. O do Justin, 10 milhões. E, geralmente, assim, você pode estar achando que o povo gastou, investiu nesse casamento. Lá no sul da Ásia, isso é muito comum. Os pais usam uma boa parte da poupança que eles guardam para os filhos para bancar o casamento. Se você acha que eles ostentaram demais, saiba que essa família tem histórico, tá? Em fazer umas festanças. Inclusive, no casamento da irmã do Sr. Ambani, que é a Isha, teve um casamento dela muito luxuoso em 2018. Ela se casou com a Nand Piramal. E teve muita celebridade, teve político, magnatas dos negócios. E a festa pré-casamento dela teve um show particular. Sabe quem se apresentou nesse showzinho particular do casamento da irmã? Ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé. E, de novo, né? A Beyoncé em trajes indianos. Meu Deus. Imagina a Beyoncé cantar déjà vu no seu casamento? É uma das minhas moças favoritas da Bey. E o gás seguinte. Eu dei o meu melhor para compilar 7 meses de celebrações desse menino que é o herdeiro do homem mais rico da Ásia. Porque, assim, por mais que seja uma festa muito grande, muito rica, é de uma família que não é famosa, mas chamam muitos famosos para comparecerem. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreva, porque a gente analisa muita festa, tem muita treta nacional e gringa. Eu quero saber de você quem você contrataria para o seu casamento se pudesse escolher. Ai, brinca de herdeiro de indiano. O que você ia chamar? Eu, Breno, começo. Lana Del Rey e Ariana Grande. É isso. Ai, eu ia cantar aqui. A Ariana cantando, eu pegando na mão dela, assim, ó. E o gás, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném? Tchau.